Então, vamos lá a isto. Bom, como vocês viram no título do vídeo, eu hoje venho falar aqui um pouquinho acerca do canal, ok? Eu já fiz aqui um comunicado anteriormente a falar sobre este tipo de projeto, sobre o que vai acontecer, porque eu sinto que principalmente aqui no YouTube há uma comunidade que se interessa muito por estes conteúdos, que se interessa muito aqui pelo canal e eu sinto que cada vez que vou fazer alguma alteração aqui no canal, eu devo explicar, devo anunciar e principalmente nesta fase em que o canal Terapia no Fogo vai acabar, é mesmo um fim de um ciclo, um ciclo que para mim foi muito bom, um ciclo que para mim fez-me crescer bastante, onde eu aprendi bastante, onde eu entrei dentro desta área e me apaixonei bastante sobre a fotografia, sobre o vídeo, sobre a comunicação, sobre a maneira como se coloca as receitas à frente das pessoas. O canal não vai acabar, mas o canal Terapia no Fogo vai acabar, ok? Isto é mesmo oficial, hoje está a chover imenso, não sei se conseguem ouvir o ruído da chuva ou não, espero que não, espero que isso não esteja a afetar o som, parece que é mesmo um dia triste, ok? Mas é triste por um lado e é feliz por o outro porque eu tenho um novo projeto em mãos, vou desenvolver um novo projeto aqui no canal, ok? Vou mudar um pouco o conceito do canal, vamos experimentar novas coisas, até porque uma das coisas que vai mudar aqui no canal, ou seja, vamos colocar isto já em panos limpos, ok? Eu não vou eliminar este canal, este canal não vai acabar, ok? O que vai acabar é o projeto, o nome Terapia no Fogo, ok? Porque eu vou mudar o nome do canal, andei a pensar em novos nomes, andei a pensar qual seria a melhor estratégia para interagir com as pessoas, qual seria o melhor logotipo, enfim, andei a pensar sobre este assunto e eu cheguei a uma conclusão que para mim é muito importante, ok? Para mim é muito importante, que é a seguinte, então vamos por pontos, ok? Vamos explicar primeiro esta fase do nome do canal, ok? O nome do projeto em todo o lado, seja no Instagram, no TikTok ou até mesmo aqui no YouTube, não é? Principalmente aqui no YouTube, que é a plataforma onde eu mais gosto de partilhar conteúdo, onde eu mais gosto de estar presente, mas também é aqui onde eu estou a ter mais dificuldades em crescer, ok? E o crescimento aqui no YouTube parece que é uma luta que eu tenho quase infindável, ok? É onde me consome mais tempo em termos de edição, em termos de produção, em termos de tudo, é onde neste momento eu tenho menos sucesso, porque em todas as outras plataformas digitais, menos no Facebook, que a mim também não me interessa muito estar presente no Facebook, enfim, todas as outras plataformas digitais como o TikTok ou o Instagram têm um crescimento completamente diferente do YouTube. As pessoas que realmente se conectam com o canal e que realmente gostam de estar aqui a ver os vídeos, então podem fazer um acompanhamento nas redes sociais, que é lá que eu estou sempre a atualizar o conteúdo durante a semana, enfim, porque eu só publico um vídeo por semana aqui, acaba por ser pouca interação que eu tenho com vocês e durante a semana eu vou publicando mais receitas, mais fotos, Insta Stories, etc. E há uma grande ligação, há mais conexão com o público quando eu estou no Instagram do que propriamente aqui no YouTube. No YouTube é mais receitas completas, mais receitas, enfim... Como vocês conhecem a plataforma, ok? É outra dinâmica. Depois, vamos ao nome, ok? Não me esqueci. Vamos ao nome. Porquê que o nome vai alterar, ok? Eu acho que devo justificar isso para vocês perceberem, porque eu falei com algumas pessoas e minhas amigas, da minha confiança, e eu perguntei isto várias vezes, do género... Epá, olha lá, o que é que achas de mudar o nome do canal? Estou a pensar mudar para este nome, desta forma, por isto, pelo seguinte motivo. E as pessoas todas ficaram muito tristes porque gostavam do nome, gostavam do projeto, veram-no crescer, mas ficaram com pena, não é? E eu, de certa forma, entendo, ok? Até porque eu também tenho pena de deixar ir este nome, deixar ir este projeto. Mas, de certa forma, estou muito contente porque as ideias que eu tenho e o futuro deste projeto, e os objetivos que eu tenho, onde eu quero chegar, eu acho que tenho que fechar este ciclo e tenho que começar de novo. Agora é assim, eu vou explicar o porquê de acabar de terminar este... o nome. Que é o seguinte. As pessoas que me acompanham aqui no canal, já há algum tempo, principalmente aquelas que acompanham desde o início, que viram todo este processo a crescer, este setup, este cenário, o anterior onde eu estava, enfim, esses vídeos lá nos primórdios, bem velhos, que eu tenho alguma vergonha de os ter aqui no canal, mas também não os vou eliminar porque faz parte do crescimento. E para quem sabe como eu comecei este projeto, sabe que este projeto inicialmente era um projeto para cozinhar apenas com fogo, ok? Daí o nome, terapia no fogo, onde eu cozinhava com ferro fundido, na grelha, salteava uns legumes na brasa, salteava uns legumes na panela de ferro fundido, fazia um arroz cremoso na panela, no ferro fundido, no fogo, à maneira antiga. Depois, eu comecei a interessar-me cada vez mais pela edição, pela comunicação, pelo vídeo, pela fotografia, com câmaras, lentes, etc. Tudo isto começou a envolver muito a minha vida e eu quis tornar isto um projeto muito mais profissional, ok? Quis também trazer credibilidade às pessoas, da forma como eu comunico, que era bem diferente da forma como eu comunicava inicialmente. E é como estava a dizer, inicialmente este projeto era um projeto para grelhar. Para trabalhar com fogo. E quando nós, eu na altura, mais o meu irmão, construímos aqui este estúdio, fizemos um estúdio, ou seja, isto não é a minha cozinha, isto é um espaço onde é dedicado à gravação, à produção audiovisual de gastronomia e é um espaço muito especial para mim, onde eu tenho aqui a minha alma, onde eu me sinto muito bem, é muito querido para mim este espaço. E quando nós viemos para aqui, para este espaço, nós ganhámos outras possibilidades que não tínhamos na rua, porque nos primeiros vídeos nós gravávamos na rua, era completamente diferente e hoje nós estamos num estúdio fechado, ou seja, eu estou num estúdio fechado com iluminação controlada, com um cenário diferente, com câmaras e tudo em simultâneo aqui a correr e que é bem profissional, pelo menos eu sinto que a maneira como eu apresento este projeto, como eu me coloco à frente da câmara, como eu tenho as coisas, eu sinto que é um projeto profissional onde não é só gravado com o telefone, onde não é só feito de uma forma mais simples, é um projeto com alguma qualidade e eu acho que vocês sentem isso. Daí a minha necessidade de estar dentro de um estúdio, com luz controlada e com esta qualidade. O projeto Terapia no Fogo, inicialmente, como vos disse, era para cozinhar com fogo, ok? Agora pensem comigo, como é que eu consigo, entendem, dentro de um estúdio, com iluminação profissional, com acessórios de, enfim, muito caros, como câmaras, microfones, enfim, os holofotes, todos estes canhões de luz que aqui vocês estão a ver, isto não é a luz do sol, isto é a luz artificial controlada e com, enfim, tecnologia aqui dentro, como é que eu aqui dentro consigo fazer fogo, entendem? É muito complicado, é quase impossível eu fazer fogo aqui dentro. Então, nunca mais publiquei vídeos com grelha, nunca mais publiquei vídeos com grelhados, mudou o conceito do canal, ok? Mudou a estratégia do canal, mudou muita coisa desde a primeira fase, desde o meu primeiro pensamento aqui no canal. Então, de facto, o conceito mudou, a estratégia mudou também e eu cheguei a um ponto que sinto que o nome tem que mudar também. E é isso, no fundo, não é? Eu sinto que o canal, o nome do canal deve mudar também porque já não faz sentido ser terapia no fogo se eu já não cozinho com fogo, como cozinhava inicialmente, ok? E o logotipo foi uma coisa amadora, ok? Que eu fiz, assim, sem noção nenhuma e parece que também sinto que tenho que atualizar isso, ok? Há muita coisa aqui a atualizar. O conceito do canal, é assim, o conceito do canal, isto já para vos falar sobre o futuro do projeto, sobre este projeto no futuro. Como é que se vai chamar? Ainda não sei, ok? Eu acho que vou optar pela opção mais simples, que é o meu nome, Paulo Oliveira. O canal, Paulo Oliveira. Ponto final. Entendem? Porquê? Porque os objetivos que eu tenho no futuro, e não pensei bem sobre o nome do canal, até pode ser outro, eu depois posso anunciar disso de outra forma, mas em princípio não vou matar mais a minha cabeça a pensar nisto. Está definido e vai ser assim o nome do canal. Isto porquê? Porque é que eu vou mudar o nome e vou mudar a estratégia? Eu vou-vos abrir o jogo, vou dizer qual é a estratégia no futuro, ok? Quem conhece aqui o canal a sério e quem conhece este tipo de projeto e quem me conhece a mim, sabe que eu não estou a viver aqui em Portugal, ok? Eu sou imigrante, estou a trabalhar fora, estou a trabalhar na Áustria e já vai para 4 anos que eu estou lá fora. Tenho projetos para o futuro aqui em Portugal. Em princípio vou abrir um espaço físico, que é uma das coisas que as pessoas perguntam muito. Sou um cozinheiro apaixonado pela profissão, gosto muito do que faço. Também gosto muito de estar aqui, de criar conteúdo para a internet. Se vocês estão atentos a este comunicado, eu disse inicialmente que eu tenho um estúdio e que é físico e o estúdio não vai comigo para a Áustria. Este estúdio não está na Áustria. Este estúdio está aqui em Portugal e eu não consigo transportar para a Áustria, ok? Então se eu trabalho lá, vocês têm que pensar como é que eu gravo os vídeos. E a forma como eu gravo os vídeos é uma forma muito intensiva, muito produtiva, onde eu dou foco a uma alta produção em dias, ok? Eu quando venho de férias a Portugal, basicamente eu não tenho férias, percebem? Porque nos dias em que eu estou a trabalhar na Áustria, tenho o meu trabalho, tenho pessoas para organizar, tenho um espaço para organizar, tenho as minhas responsabilidades e estou a trabalhar. Depois tenho que editar os vídeos, só que também tenho que os gravar. E a única forma que eu tenho de gravar os vídeos é aqui no estúdio, é aqui em Portugal. Ou seja, quando venho de férias não vou propriamente de férias, tenho um trabalho. E normalmente a quantidade de vídeos que eu preciso ronda sempre os 20, 25, 30 vídeos. Ou seja, eu tenho mais ou menos uma semana, duas semanas, três semanas, dependendo das férias que eu tenho, para gravar todo o conteúdo, para levar para a Áustria em discos externos e depois vou editando e vou lançando. Ou seja, os vídeos de receitas que vocês têm visto nas últimas semanas, não todos, mas alguns, foram gravados em maio, ok? Em maio de 2023. Provavelmente, não sei se estão a ver este vídeo em 2024 ou 2023. Então de facto é muito trabalhoso, percebem? É muito trabalho, quando eu cá chego em Portugal e tenho que gravar isto à loucura, desta forma intensiva, é muito complicado, ok? É muito complicado. E então eu tenho que gerir tudo muito bem. Bom, futuro do canal, vamos ao futuro do canal. Bom, então é assim. Quais são os meus objetivos? Qual é que é a minha estratégia? O canal, no futuro, Paulo Oliveira, vai ter várias coisas a decorrer aqui dentro, ok? Vai ter vários conteúdos, diferentes conteúdos, também para eu experimentar coisas novas, ok? Uma das coisas novas que eu estou muito ansioso para experimentar são as lives, ok? E com as lives vem muita coisa. São lives de culinária que eu gostei muito e gosto muito de fazer. Dá-me um certo gozo, dá-me um certo prazer. Vou ter que investir aqui em outro tipo de equipamento que eu preciso e vou ter que me informar bem daquilo que eu preciso, como é que se faz. E depois preciso também de alguma ajuda, de alguma pessoa que controle a live, ok? Eu vou tentar fazer uma live inicialmente sozinho, ok? Onde eu vou tentar controlar aqui. Estou completamente à vontade. Vão ser lives de teste, onde eu vou tentar controlar a live por aqui. Vou estar aqui a cozinhar, tranquilo, a comunicar com vocês. Quando essa fase estiver consolidada e eu estiver confortável a fazer esse tipo de lives, então eu quero convidar pessoas. Quero ter vários convidados, ok? E isso já entra para uma dinâmica diferente. Ou seja, não é propriamente um podcast que eu quero fazer, mas vai ser um talk show, ok? Um talk show na cozinha, percebem? Onde eu estou aqui a comunicar com um convidado e o convidado não tem que ser necessariamente ligado à gastronomia, ok? Pode ser um convidado relacionado com diferentes temas, enfim, economia, pode ser um professor, pode ser um médico, pode ser um perfumista, pode ser qualquer coisa que dê para trocar uma ideia e dê para falar e que estejamos aqui no fundo a cozinhar. Pode ser a cozinhar, podemos estar aqui a fazer uma massa qualquer, mas também podemos estar aqui a fazer um cocktail ou a beber apenas um copo de vinho. Mas vai ser neste cenário, vai ser nesta cozinha onde se produz conteúdo gastronómico e vai ser um talk show na cozinha com diferentes temas que, na minha opinião, devem ser pertinentes. Ou seja, não vai ser sempre focado em gastronomia. Como vocês estão a ver, é coisas completamente diferentes, ok? São objetivos diferentes do que eu tinha inicialmente e vou experimentar a fazer coisas novas. Esta alteração de nome, esta alteração que eu vou ter neste projeto, não sei que impacto é que vai ter em termos de algoritmo aqui no YouTube. Como vocês sabem, este tipo de coisas, quando se muda o nome, quando se muda o conceito e mantém-se o mesmo público, ok? É um pouco diferente, ok? Mas reparem, o conceito do canal, ele não vai mudar. O conceito do canal vai continuar a ser um canal de gastronomia, onde eu cozinho, onde eu estou aqui a comunicar da mesma forma. Simplesmente vai haver vídeos, simplesmente vai haver outros conteúdos que vão ser diferentes, percebem? E daí eu querer deixar isto bem claro, ok? Eu acho que este comunicado provavelmente vai ser visto por muito poucas pessoas, vai ser visto por muito pouco tempo, porque isto é uma coisa chatinha, já estou aqui há imenso tempo a falar. E depois, só falando também em termos de conteúdos, enfim, eu tenho aqui alguns apontamentos, a ver se não me alongo muito na conversa, mas às vezes começo a divagar pela conversa fora. Sobre conteúdos que eu quero fazer. Eu fui em 2023 ao Brasil e levei algum equipamento para gravar. Porquê? Porque o meu objetivo era fazer um videozinho das comidas que eu comi por lá, mostrar-vos como é que é o Brasil naquela zona, da forma como eu vi o Brasil, e tentar fazer aqui uns vídeos diferentes. Não sei se esse vídeo vai sair, honestamente. Não porque eu não consegui gravar, eu consegui tirar algumas gravações, mas acho que não ficou da forma como eu queria. Isto porquê? Porque é muito mais confortável estar num estúdio fechado, estar com o microfone e estar a falar para uma câmera, e estou aqui sozinho e estou completamente confortável a falar para uma câmera, que era uma coisa que antes não acontecia. Agora, quando eu vou para a rua com uma câmera armada em influencer, tipo, tenho um bocado de vergonha. Então, é por aí, é um bocado por aí, percebe? Não estava tão confortável em estar dentro dos restaurantes, em estar ao pé das pessoas e estar ali com uma câmera a fazer isso. Eu nunca fiz esse tipo de conteúdo. É bem diferente estar aqui fechado. E então, senti-me um bocadinho envergonhado e constrangido. E por isso, vou ver como é que fica o resultado final e talvez saia qualquer coisa, nem que seja num Insta Story, num Insta Reels ou num Short, com um pouquinho de voz off, a relatar mais ou menos até um minuto aquilo que aconteceu nessa viagem e que eu achei mais relevante partilhar. Fazer vídeos também de experiências gastronómicas, por exemplo, ir a um restaurante, colocar a câmera, falar com o dono do restaurante, explicar o conceito do restaurante, passar-vos uma experiência gastronómica. Já acontece em algum lado, mas eu acho que também seria interessante aqui para o canal, percebem? Porque é mais um conteúdo. Gostava muito de fazer reviews de equipamento. Ainda não saiu o vídeo do forno de pizzas. Quem viu no Insta Story, eu publiquei algumas coisinhas sobre um forno de pizzas que eu comprei a gás. Isso também é para as lives, ok? Ou seja, eu comprei um forno a gás, muito interessante, andei-me a debater sobre o assunto e comprei um forno a gás de pizzas. E isto porquê? Porque eu queria fazer uma review de um equipamento, quero fazer mais reviews de equipamentos e eu queria fazer reviews aqui no canal e quero fazer mais reviews de equipamento. Deste tipo de equipamento para culinária, ok? Esse forno, vou já avançar com o meu grande objetivo para as primeiras lives. As lives só vão começar a existir para a primavera ou até mesmo para o verão, ok? Depende muito. Como vos disse, eu tenho um projeto em mãos, um projeto físico, talvez vá abrir, talvez não, ainda não está 100% decidido, ok? Mas isso são outros 500, eu depois anuncio isso num vídeo ou anuncio isso num outro comunicado mais para a frente. Quando tiver 100% de certezas, eu depois anuncio. É uma das lives que eu quero definir um dia por semana para fazer só pizzas. E quero estar a interagir e quero que vocês também interajam na minha live. Quero que vocês também troquem uma ideia e que coloquem também a vossa mensagem, que participem na live. Qual foi a forma que eu encontrei muito interessante que eu acho que é excelente, ok? É uma excelente estratégia para eu conseguir interagir com vocês e que vocês participem na live. Que é fazer uma live com pratos em que vocês possam escolher os ingredientes por cima. As pizzas é perfeito para fazer isso. Porquê? Porque depois eu estou aqui a comunicar, estou aqui com uma musiquinha tranquilo, abro uma bola de pizza, faço uma pizza e depois estou aqui a ler o chat e vejo qual é os ingredientes que vocês querem colocar por cima. Enfim, eu calculo que haja pizzas de todos os gostos, vocês têm os vossos gostos, não é? E eu vou ter aqui alguns ingredientes aqui à disposição, eu digo quais são os ingredientes que tenho e depois vocês vão me dizendo qual é os ingredientes que eu vou colocando por cima e eu faço a pizza e estou aqui a conviver, estou aqui a tornar este espaço muito mais útil e muito mais divertido. Outro assunto que eu gostava muito de falar com vocês, no comunicado anterior que eu fiz, já aqui há um ano se calhar, vocês perceberam que eu falei sobre uma questão de fazer um canal em inglês, ok? Eu tenho um canal em inglês, ok? Tenho um canal internacional onde eu faço as mesmas receitas que eu faço aqui, eu aplicava uma tradução em inglês por cima e depois saía para o público internacional e também o objetivo seria colocar a gastronomia portuguesa à frente das pessoas, não é? Eu acho que isso não correu bem por um motivo. É isso que eu sinto, ok? Porquê? Porque de facto o canal em inglês estava com muito, mas muito, pouca exposição. as receitas estavam completamente apagadas da internet. Por exemplo, o algoritmo do YouTube não estava a colocar aquelas receitas à frente das pessoas. Era literalmente isso, foi literalmente isso que aconteceu, pelo menos eu senti muito isso. Porquê? Dejana, eu publicava uma receita e ela tinha uma taxa de views baixíssima, tipo algumas dezenas, 23, tipo 20 views, 30 views, 40 views, alguns tiveram milhares de views, mas não foi nada de especial. Entendem? Não foi nada especial. Eu sei que o crescimento de um canal demora muito tempo, ninguém tem que me explicar isso, ok? O canal em inglês parou, ok? Eu parei com o canal por vários motivos, pela questão de não ter sucesso e também pela questão de não ter tempo para fazer dois vídeos, para fazer duas traduções ou duas edições, andar a editar, porque depois sou eu que tenho que editar tudo, sou eu que tenho que colocar tudo nas redes sociais, sou eu que tenho que gerir as redes sociais todas e comecei a não ter tempo nem para editar, nem para estar a participar com as pessoas no Instagram. O meu Instagram, deste canal do Trapi no Fogo, começou a crescer de uma forma enorme, começou a explodir e está a explodir neste tempo ainda, ainda bem, estou muito feliz por isso, entretanto já tive alguns trabalhos que as empresas querem para o Instagram mas não há empresas a querer para o YouTube, percebem? E está muito estranho e comecei a perder a motivação para um canal inglês pela falta de sucesso e também por ter percebido que o YouTube não cria dois vídeos iguais a circular na internet com traduções diferentes. Eles neste momento o que têm é a possibilidade de fazer uma tradução, colocá-la em áudio neste vídeo, em anexo, ok? E a pessoa se pretender vai aqui às definições em algum lado aqui por baixo ou aqui, enfim, em algum lado aqui e define o áudio que quer, ou seja, o áudio original em português de Portugal e depois vai ter outro áudio em inglês. Só que eu também não tenho tempo para fazer um áudio em inglês porque já me custa bastante editar este tipo de vídeos para colocar na internet. então não compensa estar com uma tradução aqui no canal até porque a maioria das pessoas que assistem estes vídeos a maioria do público é portuguesa ou brasileira ou angolana ou outra nacionalidade qualquer que fale português. Pronto, pessoal. É isso. Ok? Acho que não há muito mais a dizer. Se tu conseguiste ver este vídeo até ao fim és o maior porque já estou aqui a falar há mais de meia hora e se conseguiste ver este vídeo até ao fim olha muito obrigado tenho a certeza que as pessoas que assistiram este vídeo até ao fim é porque realmente gostam do canal realmente gostam do projeto e eu só tenho a agradecer imenso porque eu respondo a todos os comentários aqui no YouTube leio todos os comentários aqui no YouTube e eu gosto bastante desta interação e muitas pessoas pensam que já começa a ser ainda bem já começa a ser muito público já começa a ser muitos comentários mas eu aqui no YouTube não há um comentário que eu não leia não há um comentário que eu não considere e não há um comentário que eu não responda bom é assim eu fiz aqui uma série de apontamentos antes de fazer este comunicado acho que consegui colocar tudo o que queria online acho que consegui passar toda a informação que tinha aqui dentro de mim cá para fora portanto agradeço muito mas muito por assistir este vídeo até ao final se tens alguma ideia para fazer para lives deixem nos comentários deste vídeo e se tens algum conteúdo que gostes de ver ou que gostavas de ver aqui no canal o canal a partir deste momento vai ter um conteúdo mais livre vamos continuar a ter receitas de gastronomia isso é a essência deste canal porque isto é um canal gastronómico de qualidade e eu sou um amante de cozinha portanto agradeço imenso por tudo um grande abraço um grande beijinho eu vejo-te no próximo vídeo até à próxima e fui obrigado